Fala pessoal, seja bem vindo a mais um vídeo, aqui é onde o vídeo que eu vou mostrar a construção que eu fiz dessa poita, tanto para caiaque, para embarcação pequena, dá certinho. Eu estava pesquisando bastante uma poita para ancorar o caiaque, eu vi no Youtube de várias formas, vários jeitos de fazer, mas eu não queria copiar nada de ninguém, eu queria inventar algo que não tem no Youtube, e no Youtube eu não encontrei a poita feita de garrafa pet, por isso que eu já fiz esse sisteminha aqui, são três arames que eu coloco reto lá, fura essa coisa aqui, coloquei o arame lá por dentro da sacola, cortei a garrafa no meio, marrei lá o arame, e esse arame aqui ó, por fora, eu tive que cortar aqui embaixo, e só passei lá no meio dos arames ali, e deu jeito de travar ele, ficou travadinho, tranquilo, vou dar um jeito de colocar algo para ficar pesado aí, além da massa né, eu tenho uns ferrinhos aqui, vai ficar tudo de boa, aí aqui eu coloquei uma arruelinha, ela vai cair lá embaixo, vai ficar assim, eu vou colocar a massa aqui, vou voltar para você ver como ficou o resultado. Fala pessoal, essa daqui é a poita que eu fiz com garrafa pet, já enchi de concreto, já pintei também, peguei uma corzinha preta, aqui está a ruela da corda solta, está bem pesadinha, para mim colocar como peso, eu peguei umas pinças de carro, qualquer coisa de mecânico, pesado, você chega lá e pede alguma, para olhar a caçamba deles, qualquer coisa pesada que você achar, se quiser colocar para, colocar um peso, ficou legal, peso bem da hora, eu testei ela, segurou bem o caiaque, depois eu vou fazer um vídeo, mostrando ela, como eu estou apoiando, na correnteza, para você ver que segura mesmo, tá bom? Tá aí, ó. Se você gostar, já deixa o seu like, se inscreva no canal, para me dar uma forcinha, estamos quase aos 300 inscritos, então, estou muito feliz, muito mesmo, e agradeço os inscritos que se inscreveram, que deram apoio no meu canal, que estão acreditando, tá bom? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.